Fala pessoal, tudo bem? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer esse vídeo pra vocês aqui Pessoal do grupo Livestream Brasil, pessoal que acompanha nosso trabalho O grupo Home Studio Live também Um novo recurso que o Google, através do YouTube Tá trazendo de transmissão ao vivo via celular Então, pelo Facebook era possível fazer isso Pelo YouTube não, no YouTube você só conseguia transmitir pelo computador Agora você consegue transmitir pelo celular Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês fazem isso Eu tô com o meu celular já conectado aqui, através do iDroid.com Você baixa o iDroid.com no celular, depois vem e entra no site iDroid.com E você faz a conexão e vê tudo o que acontece no seu celular aqui pelo computador Então é o seguinte, eu vou clicar aqui na captura de tela O iDroid tá conectado, eu clico aqui na captura de tela Então vai mostrar pra mim tudo o que acontece no meu celular Tá bom? Então, provavelmente no seu celular pode ser que ele peça uma mensagem Pra você confirmar essa captura Mas o meu eu já deixei direto pra não aparecer mais a mensagem Tá? Então é o seguinte Eu vou aqui então no meu celular Se eu começar a mexer aqui no meu celular Então tudo que eu faço no meu celular, vocês estão vendo acontecer aí, tá bom? Então é o seguinte, ó Vamos lá, vou deixar a tela um pouco maior aqui pra ver se vai ficar melhor Tá? Então eu tô mexendo aqui Então vocês estão vendo O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ícone do YouTube Abrindo o meu celular no ícone do YouTube É só esperar ele carregar aqui Tá começando a carregar o ícone Então tá aqui, ó Várias coisas do YouTube aqui Aparecendo pra mim Posso mexer na tela, enfim, aparecem várias coisas, tá? Onde eu preciso mexer aqui? Então eu venho aqui, ó Nesse ícone aqui, ó No ícone de vídeo que tem aqui em cima Eu clico aqui no ícone de vídeo Tô clicando no meu celular Vai aparecer exatamente dessa forma aí, ó Tem alguns vídeos de WhatsApp Que mandaram aqui, ó Da minha galeria Muitos vídeos de WhatsApp Muita coisa tá por aqui E aí eu tenho a opção de gravar um vídeo aqui, ó No celular Então você tem essa opção de gravar vídeo Então é essa nova opção de transmitir ao vivo Vou clicar em transmitir ao vivo Tá ok? Então tá o seguinte, ó Ele aparece uma mensagem de novidade aqui Durante a transmissão você pode usar outro dispositivo Para aprovar ou ocultar mensagem de bate-papo Retira pra análise, enfim É isso aí Vou clicar aqui em agora não, tá? No celular, tá? Então, ó Do jeito que tá aparecendo no celular É o que tá aqui Então vou... Vou... Vou dar um título pra esse vídeo aqui, ó Ah... Teste De De transmissão Via Celular Pelo YouTube Deixa eu só escrever certo aqui, ó Pelo YouTube Pronto Fiz isso aqui Agora vou clicar aqui em avançar, tá? Cliquei em avançar aqui Minha tela está aí O que que eu vou fazer aqui, ó? Tá aqui o título Ele disse que eu posso girar o celular Então vocês estão vendo? Eu tô girando o celular Girei o celular, tá? Girei o celular aí Ah... Então o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui no meu celular Em transmitir ao vivo, tá? Ele tá fazendo a contagem aqui, ó Tá carregando pra começar a transmitir Pronto, galera Estou transmitindo ao vivo, ó Via celular, tá? Estou transmitindo via celular Estou ao vivo Esse é um teste que estamos fazendo, tá? Vou mudar a câmera aqui Eu posso mudar a câmera aqui Em tempo real Vou clicar aqui nesse iconezinho, ó Tá vendo? Agora eu mudei pra outra câmera Então eu posso filmar várias coisas Do meu home studio aqui, ó A mesa de som, enfim E o áudio sai legal Sai bacana Então esse é um teste aí Que eu tô fazendo Mas pra vocês verem Que dá pra transmitir ao vivo Então agora via YouTube, tá? Você consegue transmitir via YouTube Ao vivo Ah... Esses vídeos aí Aqui no computador Eu vou tirar do modo de tela inteira Aqui, ó Fica dessa forma, tá? Colocar aqui no cantinho Fica dessa forma aqui Então Ah, eu acredito que tem pessoas Me assistindo Galera que estiver me assistindo Pelo... Ah... Pelo YouTube Eu tô transmitindo ao vivo Pelo celular Mas pelo YouTube, tá? Esse é um novo vídeo Esse é um novo recurso Do YouTube, tá, galera? Então vocês estão vendo aqui, ó Tô no... Tô no estúdio aqui Hoje é dia de organização aqui Então estamos transmitindo Ao vivo aí Se eu vim aqui, ó, galera Ó Então aqui, ó Ele tá dizendo Como eu consigo captar o áudio Cara, esse áudio aqui É o do próprio celular, tá? Tô transmitindo pelo YouTube No celular Esse é um recurso novo, cara É um recurso novo Que o YouTube está disponibilizando E eu tô testando esse vídeo Já deixei... Pra mim chegar até esse ponto aqui Eu já deixei como fazer Então vou postar esse vídeo Daqui a pouco aí pra vocês, tá? O vídeo vai estar disponível pra vocês Tanto é que se eu vim aqui, ó Vamos mudar aqui, ó Vou procurar em meus vídeos aqui Eu tô no meu canal aqui Vou procurar em meus vídeos aqui, ó O Silva Matos tá aí também, ó Legal A galera assistindo Estamos fazendo o teste, galera Então tá aqui, ó O... Tá dizendo que eu tô ao vivo Ao vivo agora, tá vendo? Tá dizendo que eu tô ao vivo Vou clicar aqui, ó No vídeo teste de transmissão ao vivo, ó Então ele vai estar transmitindo ao vivo, ó Tá vendo, galera? Tá vendo a tela? Tá transmitindo ao vivo, tá? Então é isso daí que eu queria mostrar pra vocês hoje, galera Eu quero mostrar isso aqui pra vocês hoje Quem sabe daqui a pouco a gente faz uma livezinha mostrando também Mas vou deixar o material aqui Ah... Tem até os comentários que tá aparecendo aqui, ó O TR Samples tá dizendo Eu já sabia desse recurso Porém, queria saber como fazer uma live É... Usar o áudio da placa Plugado, microfones e tal Cara, eu já ensino isso, cara Ah... Flávio Duncan, tudo bem? Tudo bem, cara Ah... O Silva Matos está show Tá show de bola, cara Então é isso aí, galera Lembrando, eu tô transmitindo pelo celular, tá? Pelo celular via YouTube Pelo celular via YouTube, tá? Legal, bacana É... Eu poderia me afastar aqui, ó Vou me afastar um pouquinho, ó Pra mostrar um pouco mais do estúdio Pra vocês É isso aí Ah... Galera, eu tô mostrando aqui pra vocês Ah... Depois eu vou passar aqui pra vocês Mais algumas implementações Que eu vou estar fazendo aqui Com esse tipo de transmissão também, tá? Fazer mais algumas implementações aqui Com esse tipo de transmissão Mas é isso daí, galera Eu vou deixar o... Deixar pra vocês aí Ah... Esse vídeo aqui Esse material vai ficar gravado, tá? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo Depois a gente entra numa livezinha Pra falar mais alguma coisa É isso aí Então lembrando que Voltando aqui à tela nossa Pra você encerrar Lá no seu celular O que que você vai fazer? Você clica em cima Aqui em cima, tá? Clica aqui em cima em encerrar Você clica em encerrar E vai encerrar o vídeo Tá bom, galera? E é isso aí E é isso aí Um abraço pra todo mundo aí Que acompanhou esse teste Conosco aí, beleza? Então lembrando que O seguinte Aqui, basicamente Você não vai precisar Ficar fazendo configurações De chave de stream Essas coisas assim Então Pelo celular direto Você não precisa Daquele todo lance De faz chave de stream Essas coisas Então O que o O que o Silva O que o Silva O Silva Maso 30 anos Já tinha há muito tempo Só que o seguinte Se você for transmitir Silva Pelo computador O que o O que o YouTube Exige agora É que você faça o seguinte Que você coloque As chaves de stream Essas coisas todas Tá? Por aqui pelo celular não Você já faz direto Sem chave de stream Tá? Então é isso aí Pra encerrar Deu um ok aqui Tá? Deu um ok ali Tá vendo? Dá um ok Encerrou a transmissão Tá bom galera? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tá? Todo mundo que acompanhou Conosco Ele já vai terminando Basicamente ali Eu vou deixar o celular Aqui em cima E é isso daí Depois do vídeo do Esse vídeo do 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 YouTube Eu vou excluir ele E deixar o material Aqui pra vocês Tá? Então é isso aí Pessoal Um abraço E até a próxima Agora eu vou fechar A tela aqui Fechei a captura de tela Pronto Encerrou aqui Tá bom pessoal?